O que é o Green Card Acadêmico? Muitas pessoas me perguntam justamente isso, até porque não é muito comum as pessoas pensarem essa possibilidade de morar nos Estados Unidos como algo real, em função justamente da formação delas e da produção acadêmica que elas desenvolveram ao longo da vida. Meu nome é Felipe Assens, eu sou fundador da Green Card Acadêmico, uma assessoria expert em acadêmicos. Nós só atendemos pessoas com esse perfil e nesse vídeo eu vou te falar as cinco principais perguntas que eu recebo enquanto membro da Green Card Acadêmico e aquelas que mais geram dúvidas nas pessoas. A primeira pergunta é a seguinte, eu posso tirar um Green Card? Muitos acadêmicos acham que para eles tirarem o Green Card eles têm que ter estudado nos Estados Unidos ou eles têm que ter a cidadania ou algo, gera muitas confusões esse tipo de reflexão sobre o Green Card. E você pode, a princípio sim, postular o Green Card. É óbvio que certos elementos fazem com que você aumente a probabilidade de aprovação. Por exemplo, a sua atuação profissional, sua produção acadêmica, a sua participação em organizações profissionais e dentre outros elementos ajudam, auxiliam nessa aprovação. Uma outra pergunta muito comum é se demora muito para ser aprovado o Green Card, porque eu ouvi uma notícia dizendo que demora dez anos, cinco anos, três anos, e o fato é que os acadêmicos são prioritários para os Estados Unidos. Você já deve ter visto que os Estados Unidos investem muito em ciência e eles têm uma política de atração de acadêmicos do mundo inteiro para viverem nos Estados Unidos, para trabalharem nos Estados Unidos. Então, o Green Card acadêmico tem mecanismo acelerador de aprovação. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem um prazo de 15 dias para ser aprovado. Olha que interessante. Então, enquanto que outros tipos de Green Card demoram, de fato, anos, a gente tem essa facilidade de um Green Card aprovado em 15 dias, mais ou menos, se você usa o mecanismo acelerador. Uma outra pergunta é se, para tirar o Green Card acadêmico, eu preciso de oferta de emprego. E não, né? O Green Card acadêmico tem certas situações em que você não precisa de oferta de emprego. É você com você mesmo. Basta o quê? Aquilo que eu já te falei. Estratégia, narrativa, que envolve a sua atuação profissional, a sua vida acadêmica de uma maneira geral. Então, você não precisa necessariamente ter uma oferta de emprego para postular e ter aprovado o seu Green Card acadêmico, tá? Precisa ter doutorado? Essa é uma outra pergunta, né? Porque, muitas vezes, nós, no cotidiano acadêmico tradicional, a gente pensa assim, ah, mas os doutores têm maiores portas, maiores oportunidades. Mas, no Green Card acadêmico, não necessariamente você precisa ter doutorado. É claro que ajuda um doutorado, é mais um argumento. Mas, o que faz o Green Card ser aprovado é justamente uma constelação de argumentos, uma estratégia global de argumentação. E, se você não tem o doutorado, mas você tem as outras estratégias que nós desenvolvemos na Green Card acadêmico, tudo bem. E, uma última pergunta que muitos fazem é se o Green Card acadêmico precisa de advogado. E, não, não precisa que você contrate um advogado nos Estados Unidos da América para o Green Card acadêmico. Por quê? Porque o Green Card acadêmico é um processo administrativo, vamos dizer assim, biográfico, em que o centro da argumentação é na biografia da pessoa, na atuação profissional, na produção acadêmica, nas estratégias relacionadas à pessoa. E, por isso, os argumentos jurídicos, eles são secundários para a aprovação. Isso faz com que o governo americano, inclusive, tenha dispensado a obrigatoriedade do advogado para a postulação do Green Card acadêmico. Viu quantas são as vantagens de você tirar hoje um Green Card acadêmico e morar nos Estados Unidos? Estados Unidos que, não só você tem uma diversidade cultural, uma diversidade regional. Se você é mais do frio, você pode ir para o frio. Se você é mais do calor, você pode ir para o calor. Mas, principalmente, você tem valorização profissional. Você tem investimento robusto na ciência. E você ganha em dólar. Você tem qualidade de vida. Se você quiser que a nossa assessoria é Green Card acadêmico, focada e especializada em acadêmicos, eu, como Green Card Holder, eu sei a diferença que isso faz. Entre em contato conosco. Olha aqui nesse vídeo como você se informa mais sobre os nossos serviços. A gente se vê lá na Green Card Acadêmico. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto